E é tão mais fácil quando Tem você pra dormir junto, tem Pra acordar junto, viver junto Tem você pra me contar dos seus dias seguros Se não tem ausência e saudade, tem Lembrança de felicidade Toda roupa vazio, sem teus tons escuros Dói sem tanto te lembrar Dando voltas e fazendo meu mundo bambu girar Falco sabe que meu peito Tem só falta do teu fogo Nosso jeito torto de seguir Abandonando todas as defesas Distribuindo nossas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Fazendo amor e dizendo besteira Tu me diz todo segundo que Sei liberdade vem de dentro Diz então porque tuas amarras me machucam Eu sei nossa verdade é bonita Lealdade é coisa rara Mas meu conto pede solidão Pra ver o mundo Dói sem tanto te lembrar Dando voltas e fazendo meu mundo bambu girar Mas tu sabe que meu peito Cabe muito pede um tanto Do meu jeito torto de seguir Abandonando todas as defesas Distribuindo minhas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Me dando amor e fazendo besteira 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 Mundo pedido o amor que tenho É imenso e distanto de mim Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim Não duvide do amor que tenho É imenso e distanto de mim Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim Para quem euите Baradalá 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 Amém.